Eu achei que já tinha falado disso por aqui, mas olha, pelo visto não, e era só eu sendo doido o tempo todo. Então, memes. Como tudo que a gente fala por aqui, ou já falou, é pra te ajudar a pensar melhor sobre arte, ou como estudar. E eu trago o segredo pra um desenho maravilhoso, até porque muito além de fundamento, seja de pintura, com hierarquia de valor ou composição, o seu desenho precisa apresentar um propósito claro, seja de escrever algo como um ambiente, item ou personagem, ou se não a interação deles em algo que seja interessante. No caso, contar uma história. E você sabe o que um desenho maravilhoso e um meme tem em comum? Bom, todos eles contam uma história de uma forma simples e o melhor de tudo, muito bem estruturado. E pra justamente ajudar a pensar melhor sobre arte, memes e como fazer o desenho ser mais engraçado, que no Revodox dessa semana, a gente vai falar sobre como que eles podem te ajudar a tornar o seu desenho e o seu estudo algo muito mais divertido. Pra quem me conhece ainda, mas trabalha comigo perto, sabe que eu adoro piadas sem graça. Mas, como assim? Simples, trocadilhos ruins, meme de qualidade duvidosa e piada muito específica com um contexto mais específico ainda. Porque, bom, meu humor talvez esteja um pouco quebrado. Mas isso é outra conversa, principalmente pra mim ter com a minha terapeuta e não por aqui. Mas tá, pra gente falar de meme e a importância deles, vamos definir primeiro o que é uma boa imagem. Bom, a gente pode falar de hierarquia de valor, composição, cor, ritmo de leitura, mas isso tudo ainda é muito complexo, porque que a gente vai definir como uma imagem. Então, a princípio, uma boa imagem é aquela que consegue representar uma ideia de uma forma direta e simples. Então, memes aqui são muito bons e o melhor que a gente pode fazer é uma análise sobre eles pra entender como que isso funciona. Bom, se a gente for olhar pra estrutura de uma piada mesmo, ele vai precisar seguir um contexto pra existir. No caso de uma história, ou como um desenho, o cenário pra que justamente o personagem, o objeto, tenha sentido. Então, o espaço em que a piada acontece vai influenciar e muito se o meme, ou até mesmo a piada visual, vai funcionar. Porque não faz sentido eu colocar o Patrick do lado do Bob Esponja em um desenho sem contexto nenhum. Isso não vai ter graça, mas se eu colocar ele com o devido contexto, como no Death Note, por exemplo, aí sim, a piada consegue existir, porque não é só o Patrick que tá sendo a piada, mas o anime que a gente conhece tá colaborando pra piada existir. Mas olha, isso foi longe demais do nosso propósito, então vamos voltar alguns passos. O porquê realmente vale a pena a gente estudar uma piada pra melhorar na arte? Bom, porque a composição de uma piada visual já é bem resolvida, e porque você começa a entender diferentes formas de como que você pode abordar uma história, por mais simples que seja. Então, como começar? Bom, isso é simples. Primeiro busca algo que te faça rir, e tente fazer uma nova leitura sobre aquilo. Um bom exemplo que eu posso dar pra vocês, e que eu gosto muito de usar pra estudar, são justamente os animais. Cachorros e gatos têm memes maravilhosos. Isso porque muito do gestual e da composição que torna aquilo engraçado, já tá resolvido. Aí o seu trabalho é preencher com detalhes, o que pode deixar essa história muito mais engraçada. Seja uma piada muito específica, ou um contexto que deixe tudo aquilo muito mais ridículo. E eu já apliquei isso como estudo algumas vezes, então vamos fazer isso junto. Mas olha, esse estudo você pode expandir não só pra memes, mas também pra cenas de filmes, cenas e pinturas icônicas da arte, ou absolutamente qualquer coisa que se sustente em uma narrativa visual. Tudo isso te fazendo estudar justamente por cópia, e te fazendo pensar um pouco mais como que aquilo poderia ter acontecido de uma maneira diferente. Eu digo o exercitar desenhando com um meme, porque a criatividade é um exercício que você literalmente precisa praticar pra ver o resultado. Então se você quer realmente ver aquele trapézio descendente demarcado, você precisa entender que reforçar a sua criatividade é o ponto necessário pra você desenvolver ela. Vai ser cansativo, vai ser completamente desconfortável, isso tudo porque é um exercício novo da sua criatividade. E tudo que é novo, e principalmente essa parte de você se adaptar a esse novo exercício, e como que a sua criatividade tá funcionando, seja repensando ou principalmente aprendendo de uma forma nova, vai ser desconfortável no início. Porque não é algo que você tá adaptado, que você tá confortável com como tá acontecendo. Sem contar que você ainda vai tá amadurecendo a forma de pensar ainda nessas novas estruturas. E bom, a meu ver, você desenhar um meme é a melhor forma de estudo pelo simples fato de que pega algo que possivelmente seria chato, como fundamento de pintura ou desenho, e você coloca ele num contexto que deixe tudo muito mais engraçado.